Nos dias 28 e 29 de julho, Sesc Palágio recebe a primeira Bienal de Novos Saberes, a Educo. Ela é voltada a educadores e vai discutir vários temas contemporâneos, como diversidade, inclusão em sala de aula e o papel das novas tecnologias na educação. Uma das palestrantes é Djamila Ribeiro. Ela é mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e escritora. Djamila é autora de quatro livros. São eles Pequeno Manual Antirracista, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Lugar de Fala e Cartas para Minha Vó. Djamila também é vencedora do Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiados da literatura nacional. Então, professora, é um prazer recebê-la aqui para essa entrevista e vai ser um prazer maior ainda recebê-la em Belo Horizonte no final do mês para a Bienal Educo. E tem vários assuntos que eu queria tratar com a senhora, tem muitos tópicos que a gente poderia falar, mas eu queria focar a nossa conversa na educação, que é justamente do que trata a Bienal e do que a senhora vai tratar, imagino, na sua palestra também. E queria começar a nossa conversa com um exercício de imaginação, de transportar para os anos 80, 90, para sua infância e adolescência na escola em Santos. Hoje, a Djamila Estudante seria mais feliz com a educação, com as escolas que nós temos no Brasil hoje? Ou, pelo contrário, ela enfrentaria mais dificuldades, mais desafios? Bom, é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que dá para responder por duas perspectivas, né? Talvez sim e não, porque cada tempo histórico tem os seus desafios e atualmente, sem dúvida nenhuma, por conta das lutas dos movimentos sociais, dos movimentos negros, a gente tem aí um avanço no debate antirracista, de uma educação antirracista. A Lei 10.639, de 2003, que altera as diretrizes e bases da educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, é um avanço inegavelmente. E, a partir dessa lei, a gente tem uma mudança significativa na formulação dos livros didáticos, enfim, dos temas que as escolas precisam abordar. Claro que, por ser uma lei que não prevê sanção, infelizmente, a gente fica, às vezes, muito à mercê da vontade política de quem está naquele momento no poder, mas é inegável que foi um avanço e hoje a gente vê as escolas debatendo muito mais esses temas. Então, nesse sentido, eu estaria muito mais feliz. Por outro lado, a gente também passa por um momento de retrocesso. Eu já fui professora da rede pública, em que era muito difícil a gente falar, debater gênero nas escolas. Quando houve esse projeto, foi votado aqui em São Paulo, no município, gênero nos planos municipais de ensino, foi um verdadeiro show de horror. Então, há muita desinformação também sobre isso e a gente acaba, hoje, no Brasil, sofrendo muita resistência em relação a esses temas, por exemplo. Então, há sempre avanços e retrocessos, mas, sem dúvida nenhuma, é inegável que a educação antirracista está mais presente hoje nas escolas, olhando como mãe também, eu tenho uma filha de 18 anos, A experiência dela escolar foi muito diferente da minha, ela foi uma... passou por muitos problemas também, mas foi uma criança e um adolescente muito mais feliz do que eu, por exemplo, na minha época, graças a esses avanços que existiram e que foram fundamentais sobre a educação antirracista. E a senhora descreveu a lei de 2003, queria falar um pouco mais sobre como que a escola pode ajudar na nossa autoconsciência também, né? Porque já vi algumas entrevistas em que a senhora fala que cresceu com consciência racial, consciência de classe, né? Teve essas lições em casa, inclusive. E a escola, professora, qual é o papel dela para ajudar as crianças, os adolescentes a terem essa consciência sobre quem elas são, para além do conteúdo? Escola é lugar de a gente ter essa consciência de nós mesmos? Sem dúvida nenhuma, acredito que a escola não pode ser somente conteudista, né? Ou refletir uma visão de educação tecnicista somente. É fundamental que a escola consiga desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, né? Como alguém que estudou filosofia, eu acredito que quando a gente ensina filosofia, por exemplo, a gente não ensina somente a história da filosofia. Claro que a gente vai ensinar a história da filosofia e mesmo assim criticamente, né? Porque essa história da filosofia que eu aprendi na faculdade foi uma história da filosofia europeia e masculina. Eu, quando vou ensinar filosofia, eu também tenho que ir além dessa história que me foi ensinada. Mas justamente porque a filosofia me ensina a ter reflexão crítica, a desenvolver o pensamento crítico até para poder pensar criticamente a própria filosofia. Então, eu acho que a reflexão crítica é fundamental. E muitas vezes as pessoas estão enxergando reflexões críticas como movimentos militantes ou como as pessoas querendo colocar coisas na cabeça das crianças, quando na verdade é tão somente desenvolver esse pensamento crítico para que as crianças possam, os adolescentes, inclusive analisar criticamente um discurso, não aceitar um discurso como verdade absoluta, para que eles tenham condições e repertórios para pensar, para refletir, para discordar. Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo do Ailton Krenak, que é um autor tão importante para a gente, e ele fala o quanto que a memória é a consciência crítica, que sem memória fica muito mais fácil as pessoas serem manipuladas. E eu acho que essa questão da memória também é fundamental para ser debatida quando a gente fala de educação, num país que até hoje há pessoas que duvidam das violências da época da ditadura militar. Num país que muitas ruas, viadutos, são em homenagens a generais, a pessoas que cometeram crimes na época da ditadura militar. Até hoje a escravidão, muitas pessoas ainda no Brasil vêm com uma visão romantizada, não entendem as consequências da escravidão, justamente porque foi um país que não trabalhou a questão da memória, inclusive na educação. Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto muito, e um filósofo, ele diz que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, e que se a gente não contar a história contra pelo, os vencedores nunca cessarão de vencer. Eu acho que essa reflexão crítica que Benjamin nos traz é fundamental. A gente precisa contar a história a partir da perspectiva dos povos indígenas, dos povos negros, das mulheres, para que a gente consiga ter um repertório maior, e inclusive analisar criticamente a historiografia tradicional. E a memória tem um papel fundamental nisso. Então, sem dúvida nenhuma, esses são temas fundamentais que a escola deve abordar, e sempre frisando, para oferecer repertórios, para que os nossos jovens possam ter condições de refletir criticamente, e não serem manipulados, e não aceitar discursos como verdades absolutas, determinados discursos como verdade absoluta. E em sala de aula, que estratégias que a senhora costumava utilizar? Como que é possível driblar desinteresse de alunos, pressão dos pais, direção? Como que dá para a gente levar essas reflexões para a sala de aula, em um tempo em que discutir certos temas parece tão delicado, e envolve tantas pressões de tantos lados? É um desafio, sem dúvida nenhuma. Eu dei aula na época de 2010, 2011, já enfrentava algumas existências. Eu dei aula no ensino público, numa escola da periferia de Guarulhos, que o campus da universidade que eu estudei, da Federal de São Paulo, o campus de humanas, fica em Guarulhos. E eu lembro que a época era um desafio, mas para mim era importante também entender a realidade dos estudantes. A maioria dos estudantes eram estudantes de periferia. E foi um desafio, quando chega o material do Estado, era professora do Estado, com o que eu tinha que dar de conteúdo sobre filosofia. E para mim, eu acho que era importante também entender o contexto ao qual eu estava inserida. Então, eu não conseguiria dar aula naquele contexto, se eu pegasse aquele conteúdo tão somente, e passasse de maneira sem compromisso com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu lembro que, como os estudantes, a maioria ali, por exemplo, eu gostava de rap, e eu fui uma adolescente que ouviu muito Racionais MCs, eu entendi que eu precisava também me conectar com eles e com elas de alguma maneira. E eu lembro que uma das aulas, eu não conseguia dar aula, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a escrever parte da letra de um homem na estrada na lousa, eles foram ficando curiosos, e a partir daquilo, daquela letra, a gente começou a refletir. Eu falei, o que é um homem na estrada? E aí foram saindo coisas lindas, né? Eu lembro de um estudante que falou, ah, eu vejo a estrada como uma metáfora da vida, de falar para eles, olha, filosofia também é refletir criticamente, vamos refletir criticamente a partir dessa letra. E aí eu fui trazendo letras de rap, a gente foi refletindo criticamente, a partir disso eu consegui passar os conteúdos também que estavam previstos ali para a minha disciplina, mas foi importante encontrar esses pontos de conexão, e isso eu acho que é fundamental, a gente só não chegar e impor e entender também esses movimentos. Eu não deixei depois de passar o que eu precisava passar, mas eu achava importante trazer esses pontos. Então eu fui procurando esses pontos de conexões com eles, e mesmo para poder dar aula, e mesmo assim foi um desafio, né? Uma escola pública, uma escola muito grande, com várias carências ali, a gente acaba sendo professora, psicóloga, mãe, tendo que resolver uma série de questões, é muito peso em cima do educador e da educadora da escola pública, mas foi a maneira que eu encontrei, e eu vejo hoje colegas meus que tentam fazer isso, ainda claro que com muita dificuldade, mas foi a forma que eu encontrei, a partir da minha experiência de compartilhar com vocês. E professora, eu queria voltar um pouco naquele tema sobre autoconsciência, que a gente falou um pouquinho no começo da entrevista, porque hoje a negritude é autodeclaratória, e a pessoa precisa entender as marcas que estão associadas ao racismo no Brasil para conseguir, de fato, conseguir se declarar negra. E a gente vê muitas pessoas que até adultas começam a se entender como negras, começam a se dizer negras, depois de muito tempo, de refletir durante muito tempo. Caso a gente tivesse uma educação com mais reflexões, que trouxesse mais esse tema, a senhora acha que a gente poderia ver um Brasil com até mais negros, por exemplo, do que o censo do IBGE mostra? Tem muitas pessoas ainda que não conseguiram se entender dessa forma, por falta dessa consciência, por falta de uma educação mesmo, a senhora acha? Com certeza, porque o Brasil, infelizmente, durante muito tempo, foi um país que negou a existência do racismo e romantizou a partir da ideia, do mito da democracia racial. Então, muitas gerações de pessoas negras só foi se entender como negras muito mais tarde, justamente por conta disso. E nas escolas, era isso que era ensinado, a partir dessa perspectiva de romantização das relações raciais no Brasil. E isso dificultou demais um entendimento mais profundo sobre essa questão no país, de que se tratava de um problema estrutural e de como isso dificultou que as pessoas tivessem consciência sobre isso, pessoas negras e brancas. Porque as pessoas brancas também são ensinadas a partir dessa perspectiva e vão reproduzir uma ideia de negritude equivocada também. A educação antirracista é fundamental para a sociedade como um todo, tanto para as pessoas negras se entenderem como negras entenderem esse debate criticamente, e as pessoas brancas também, porque discutir raça é discutir também a partir da branquitude. E essa dificuldade, dificuldade não, acho que essa negligência do Estado brasileiro em debater esses temas como deveriam ser, fez também com que as pessoas brancas acreditassem que elas não faziam parte do problema, que debater a questão racial era só debater a partir da perspectiva da negritude e mesmo assim de uma perspectiva equivocada. Fez com que as pessoas brancas não entendessem que nós vivemos em relações raciais e que se há um grupo sendo discriminado, há um grupo que discrimina. Fez com que as pessoas brancas também naturalizassem os lugares que elas ocupam no Brasil. Então, o mito da democracia racial, a falta de uma educação antirracista crítica no Brasil durante muito tempo, dificultou o debate racial para a sociedade brasileira como um todo. E hoje, pensando em como a gente vê o conteúdo nas escolas, o que falta a gente debater sobre escravidão, por exemplo? Porque na minha educação, por exemplo, quando eu era criança, era um tema que passava como um fato histórico, não existia muita reflexão do porquê aquilo era tão absurdo, do porquê aquilo continua acontecendo por tantos séculos. Que pontos que a senhora acha que são mais cruciais de a gente ver nas escolas, de a gente debater para criar essa consciência, tanto em pessoas negras, pessoas brancas, nos brasileiros como um todo? Primeiro, acho que tem muitas pessoas fazendo isso. Acho que também é importante sempre de frisar que sempre existiram pessoas que criticavam essa visão romantizada. Muitos intelectuais negros no Brasil foram fundamentais para que hoje a gente pudesse estar falando sobre isso. O problema no Brasil era a falta de visibilidade dessas produções intelectuais. hoje a gente tem mais, até por conta da Lei 10.639, esse debate está sendo feito da maneira como se deve fazer, apesar da gente ainda ter um longo caminho pela frente, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas acho que um ponto crucial é não romantizar a escravidão, as pessoas entenderem que a escravidão não é algo que está lá no passado e foi algo que aconteceu no Brasil. A escravidão estrutura o racismo no Brasil. Durante quase quatro séculos, a escravidão foi a base da economia no Brasil. E é isso que explica o fato da população negra no Brasil até hoje ser a população mais empobrecida. E é justamente por isso que a gente não pode discutir classe no Brasil sem discutir raça, uma vez que a escravidão transforma pessoas em produtos, em mercadorias, e essas pessoas são forçadas a construir as riquezas desse país sem ter acesso a elas. E no pós-abolição não se cria nenhum tipo de medida de reparação à população negra. Então, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso trouxe consequências profundas no sentido de criação e manutenção de desigualdades. E no pós-abolição, o Estado brasileiro não se responsabiliza por enfrentar essas desigualdades que foram criadas na época da escravidão. Então, quando a lei áurea é sancionada, ela não vem acompanhada de medidas de reparação. E a população negra se vê ali livre, teoricamente, mas concretamente e sem nenhum tipo de oportunidade. Quando começam os processos de favelização, as mulheres negras saem da condição de escravizadas para de trabalhadoras domésticas, e até hoje a grande maioria ainda no trabalho doméstico. Então, se as pessoas não entendem a escravidão como um elemento estruturante de desigualdades, elas acabam romantizando e acreditando que basta querer. Se a pessoa quiser, ela consegue acessar determinados espaços, responsabiliza o indivíduo sem refletir criticamente sobre a estrutura, que não confere oportunidades iguais, porque durante quase quatro séculos a população negra no Brasil foi escravizada e depois não teve oportunidades concretas de se integrar à sociedade brasileira como cidadã e como cidadão. Então, entender a escravidão por uma perspectiva crítica é fundamental para a gente compreender o Brasil. Sem isso, a gente, inclusive, não consegue compreender o Brasil. A senhora falou do papel da memória, né? Falta hoje, nas escolas, na população em geral, esse fio que liga esse acontecimento, esse período ao hoje? Falta essa conexão, essa conexão lógica entre um fato e outro, que um levou ao outro, um aprofundou ao outro? Eu acho que a gente avançou, sem dúvida nenhuma, mas a gente ainda precisa resolver aí anos e anos que esse debate não foi feito nas escolas, mas ainda faltam, né? Fala como Krenak diz, né? A memória é consciência crítica. Sem essa memória, as pessoas não conseguem ter a consciência crítica e durante muito tempo isso foi negado. Gerações e gerações de pessoas foram formadas a partir de uma ideia absolutamente equivocada do que foi a escravidão, de uma ideia absolutamente equivocada do que foi o racismo. Acho que falta aprofundar, sem dúvida nenhuma, e a memória tem um papel fundamental nisso, porque produz essa consciência crítica das pessoas entenderem o Brasil, de entenderem por que o Brasil é como é, por que as coisas estão como estão, por que existem pessoas que ainda até hoje no Brasil negam a existência de violências contra determinados povos, porque há pessoas no Brasil hoje que ainda glorificam a ditadura militar. O fato da gente não ter um museu da ditadura militar, a gente não ter em vários estados do Brasil um museu contando essa história, a gente não ter um museu contando, vários museus contando a história da escravidão, das crianças irem a esses museus, entenderem o que aconteceu, porque se você apaga a memória, você faz com que a pessoa não conheça as outras gerações que de fato aconteceu, e o Brasil infelizmente trata a memória dessa maneira. Se a gente for olhar na história recente do Brasil, por exemplo, na década de 90, o massacre do Carandiru, que era um presídio aqui em São Paulo, em que vários homens foram assassinados, hoje o Carandiru, ele é o Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. Eu já fiz evento na biblioteca, no Parque da Juventude. A geração da minha filha, por exemplo, vai passar por aquele local e vai dizer, ali é o Parque da Juventude. deveria ter um museu ali também, dentro desse parque, contando a história do que aconteceu no Carandiru. Porque senão você apaga a memória, o Brasil tem muito esse tipo de iniciativa, apaga a memória, e aí não se lembra que ali aconteceu um dos maiores massacres da história recente do Brasil. Então faz o parque, esquece e não conta a história. Quando a gente vai para a África do Sul, a gente vai no Museu do Apartheid, e lá tem tudo o que aconteceu. E é importante que isso seja mantido para não ser repetido. Como dizem muitos intelectuais que estudam o Holocausto, por exemplo, senão a história Hannah Arendt vai dizer isso. Para que não seja repetido, precisa ser lembrado. Então acho que falta muito ainda a gente trabalhar essas questões no país, e precisa se envergonhar mesmo dessas histórias, para que elas não se repitam, e para que as futuras gerações consigam olhar para isso de maneira crítica. E falta entender também o horror que foi isso, e como esse horror tem ecos, porque às vezes, pelo menos na escola, parece que a história é ensinada de uma forma um pouco clínica. Não se fala muito sobre o pesadelo que foi isso, para gerações de pessoas. Falta esse elemento até emocional, os professores podem levar esse elemento emocional à sala de aula? Eu acho que é importante trazer o quanto que essas opressões, essas violências contra a humanidade, produziram de dores, de traumas. É fundamental que isso seja dito, porque de fato elas produzem. Nada mais é do que reproduzir a verdade. imagina o que é você ter que, numa época da escravidão, você ter filhos e filhas que seriam vendidos, as famílias separadas. Qual é a dor dessa mãe? Ou da pessoa, do homem negro escravizado, que era considerado reprodutor, e tinha que estuprar as mulheres negras ali para gerar mais mão de obra. Imagina o que é a dor dessas mulheres negras que foram estupradas pelos senhores de engenho, e que não eram sequer dignas de qualquer tipo de humanidade. Isso precisa ser dito porque na verdade foi o que aconteceu. E às vezes as pessoas, não quero ver isso porque isso é muito doloroso, mas a gente tem que ver, porque foi exatamente o que aconteceu. Ou na época do holocaust, suas famílias que foram assassinadas, que tiveram que fugir, que tiveram que sair dos seus países e que foram perseguidas. O que isso causa nessas pessoas? O que é você ou seu povo ser considerado degenerado, a arte degenerada, e ser perseguida e assassinada de como se não fossem nada? Isso precisa ser dito porque isso foi o que aconteceu. E quando a gente nega essa parte da história, a gente está negando a história. Então isso não é, como muitas pessoas dizem, ah, quer criar comoção, ou está fazendo determinado grupo parecer terrível. não, foi o que aconteceu. E é importante que a gente tenha acesso a isso para entender quais são as consequências dessas opressões, os traumas, as dores que elas causam. Isso é tão somente falar das consequências desses atos terríveis que aconteceram na nossa história, para que a gente não banalize o mal, como dizia a Hannah Arendt, senão há a banalização do mal. Ah, isso aconteceu, pronto. Para que o mal não seja banalizado, a gente precisa contar a história em toda a sua profundidade. E quando existe um professor ou uma professora negra em sala de aula, principalmente quando a gente está falando de história, de filosofia, sociologia, é interessante que ele traga sua experiência? Imagino que em algumas escolas seja muito complicado, né? Até pela relação com pais, com diretores, mas é interessante que ele fale da própria dor, do que ele enfrenta para mostrar um pouco para esses estudantes, principalmente para estudantes brancos que não vão ter essa mesma experiência. Do que eles estão falando exatamente quando eles falam de racismo, quando eles falam das consequências da história? Eu acho que não necessariamente da sua própria história, se assim esse educador ou educadora não se sentir à vontade para isso, mas pode contar a partir da experiência de outras pessoas. Eu acho que existem muitos autores e autoras que partem da escrita de si, a gente pode trazer isso, pode trazer documentários, uma série de outros elementos para falar sobre isso. Eu acho que o educador negro e negra, se ele não se sente à vontade para falar de si, eu acho que não é uma regra, né? Se se sentir, eu acho que tudo bem, mas também se não se sentir, há outras formas de a gente trazer isso, de convidar pessoas para falar, de trazer a partir da literatura, de trazer a partir de filmes, de documentários. A gente tem uma série hoje de ferramentas que a gente pode utilizar para poder trazer a história das pessoas. Se você está falando de ditadura militar, você pode procurar um vídeo da Melinha Teles e passar em sala de aula em que ela fala de como foi ser torturada, por exemplo, com os seus filhos, que foram também levados para a prisão. Se a gente está falando da questão negra, a gente pode trazer também uma série de pessoas que falam sobre isso e que estão contando na sua história. A gente tem tantas autoras que escreveram suas autobiografias em que elas falam. A gente pode trazer Carolina Maria de Jesus, a gente pode trazer Maia Angelou, a gente pode trazer uma série de autoras que escreveram de si mesmas. Então, acho que há vários caminhos para isso. Não necessariamente o educador tem que falar da sua experiência se assim ele não se sente à vontade, mas há várias formas de a gente trazer isso para a sala de aula. E, professora, a gente fala na luta LGBTQIA+, do papel dos aliados, muitas vezes, né? Pessoas que não pertencem à comunidade, mas que apoiam de alguma forma. Para a luta antirracista, quem que são os aliados de fato? Quem que, de fato, está do lado dessa luta antirracista? Olha, eu acho que pode ser considerado um aliado ou uma aliada as pessoas brancas que se pensam criticamente a partir do seu lugar também de pessoas brancas, que entendem a responsabilidade em transformar a sociedade da qual fazem parte. E que, de fato, constroem, na prática, medidas, mecanismos para que a gente possa caminhar em direção ao enfrentamento ao racismo. São educadores que revisam as suas bibliografias, por exemplo, que trazem autores negros e negras. E não trazem autores negros e negras que falam necessariamente da questão racial. Porque isso também é importante. Trazem, por exemplo, o Machado de Assis para a sua aula de literatura, trazem Carolina Maria de Jesus, trazem outros autores para a gente também não reforçar uma ideia de uma literatura branca, masculina, pessoas negras que debatem sobre vários outros temas e são especialistas em várias outras questões. Isso é muito importante, de quebrar com esse imaginário que é racista no nosso país. Então, de repente, você vai trazer uma cientista negra, uma biomédica, se você vai falar na aula de biologia e que está falando especificamente daquele tema e não da questão racial. Isso também é uma forma de ser aliado. Porque senão a gente acaba acreditando que a gente só pode falar da questão racial nessa perspectiva, quando a gente pode falar em diversas outras. Você pode trazer uma mulher que é da matemática, numa aula de matemática como referência. Você pode trazer um pesquisador que está falando sobre genética e que ele é homossexual. Isso também é importante para quebrar com esse imaginário. Então, o aliado é uma aliada uma pessoa que entende esse processo, que entende que é um caminho, que entende que não é fácil e que entende a empatia, de fato, como uma construção intelectual e política. Porque eu não acredito que a empatia é se colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou saber o que é ter medo de apresentar a pessoa que eu amo para a minha família ou andar de mão dada com a pessoa na rua porque eu sou uma mulher heterossexual. Eu não sei o que é isso, o que é ter medo de ser expulsa de casa por apresentar a pessoa que eu amo. Agora, do meu lugar social, de uma mulher heterossexual, eu posso e devo refletir criticamente sobre isso, eu posso ler sobre a questão LGBT, eu posso entender o que é a dificuldade de homens gays e mulheres lésbicas em se relacionar, eu posso entender quais são os entraves que ainda existem, eu posso trazer isso para a minha bibliografia, como coordenadora de um livro, eu posso publicar temas sobre isso e eu publico, eu posso, enfim, criar um programa na minha empresa e contratar. Então, eu acho que o aliado, ele precisa se entender criticamente, entender que ele precisa estudar, se construir intelectualmente, para que isso saiba escutar os outros grupos, para que isso possa impactar na sua prática diária, na sua prática política. E eu achei interessante que a senhora falou desse exemplo de trazer, às vezes, professores, pessoas ali do dia a dia que são negras, são LGBTQIA+, e a gente fala muito de representatividade no cinema, na literatura, na arte principalmente, mas qual é a importância da representatividade no nosso dia a dia? Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco isso, do estudante, da criança, ver que existem pessoas diversas fazendo coisas diversas. Isso é muito importante porque a gente rompe com o imaginário que vem desses lugares de opressão que colocam negros, negras, pessoas, mulheres, LGBT, como os outros. O paradigma de intelectual, moral e político é o homem branco, é heterossexual. A gente chega na escola, quem é colocado como sujeito que desbrava o mundo, que criou coisas incríveis, que elaborou filosoficamente, são sempre esses. E quando a gente vai olhar a história, por exemplo, você vê que o Olímpio de Golgi de 1791 já tinha escrito a declaração dos direitos da mulher e da cidadã para contrapor o contrato social de Rousseau. mas eu não aprendi sobre o Olímpio de Golgi na filosofia. E aí as pessoas vão dizer mas não tinha mulher teorizando naquela época? Tinha. Aí você acha a Mary Wollstonecraft, aí você acha a Sujeune Truth, na verdade, e são vozes que foram invisibilizadas. Então também é importante a gente trazer essas mulheres, senão a gente acaba acreditando que somente um grupo pensou o mundo, fez coisas incríveis e para as crianças brancas elas acabam naturalizando essa ideia e as crianças negras, por exemplo, acabam sofrendo de uma série de problemas de autoestima e isso afeta no aprendizado porque acreditam que o seu grupo social é inferior, vai acreditar que é inferior quando na verdade esse grupo ele é inferior no sentido social porque as opressões os colocaram no lugar de menos oportunidades e não porque é inferior a pessoa intelectualmente, politicamente. Então é fundamental que a gente tenha outras formas, outras que sejam apresentadas, outras possibilidades de existência a partir de uma perspectiva de humanidade para a gente quebrar com esse imaginário que exclui para a gente poder inclusive naturalizar a presença de mulheres negras em determinados espaços. Essas crianças talvez não vão ver com surpresa que possam naturalizar, enfim, que vejam pessoas LGBT em determinados espaços sem surpresa nenhuma. Nossa, ele é gay de não ter essa surpresa quando essa presença na verdade ela é proporcional. E a representatividade precisa vir com isso, não é só botar um. A gente precisa de fato que essa representatividade esteja de acordo com a nossa própria sociedade. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de colocar pessoas diferentes juntas, a gente está tão somente falando em reproduzir o que já está presente na sociedade. Mulheres, nós somos a maioria da população, população negra é a maioria da população. Mulheres negras representam 28% da população, é o maior grupo demográfico. Por que isso não está representado proporcionalmente nos espaços, na política, nas escolas, na academia? É tão somente isso. Então, a representatividade é importante porque ela possibilita outros imaginários e outras existências. Ela quebra com esse imaginário racista, machista, LGBT. E a gente começou nossa conversa com exercício de imaginação e queria terminar com outro. A gente pensou como que seria a Djamila estudante hoje, mas a senhora falou que sua filha já teve uma adolescência, uma infância mais feliz na escola que a senhora teve. e como é que, pelo que a senhora vê do cenário do Brasil hoje, vai ser essa educação na infância e na adolescência dos seus netos, por exemplo? Existe espaço para ser um ambiente melhor no rumo que a gente tem caminhado? Eu acho que há espaço para ser melhor se a gente se comprometer com essa melhora. Acho que nós precisamos nos comprometer com essa mudança. A gente precisa continuar trabalhando nessa perspectiva de uma educação crítica. A gente precisa continuar trabalhando para legitimar projetos que, de fato, vão contribuir para isso. Eu acho que a mudança acontece se a gente trabalhar por ela, se a gente seguir trabalhando por ela. Claro que não é fácil, mas nunca foi fácil para quem nos antecedeu, para aqueles que nos antecederam também tiveram que lutar para que a gente pudesse estar falando aqui hoje. Muitos dos que me antecederam em que lutaram para uma educação crítica antirracista não vivenciaram isso, mas a minha geração vivencia de alguma maneira. Então, a gente precisa sempre pensar, nunca perder a perspectiva histórica, senão a gente desanima. Todo o tempo histórico tem os seus desafios e as mudanças só vão acontecer para as próximas gerações se a gente, de fato, se comprometer e trabalhar por ela. Não é fácil, mas a gente precisa seguir arregaçando as mangas e trabalhando por aquilo que a gente acredita. Professora, basicamente isso, acho que a gente conseguiu falar de muita coisa, aprendi muito com a senhora, sempre aprendo lendo suas entrevistas. E só uma curiosidade, a senhora já tem uma ideia do tema exato que vai tratar na Educo para quem não conseguir participar? Qual vai ser a linha que a senhora vai seguir na palestra? Eu vou trazer um pouco da perspectiva histórica, que eu acho que é fundamental, trabalhando também na memória como consciência crítica e citando o Krenak. Vou trazer um pouco do histórico do Brasil, de figuras que foram fundamentais para essa discussão e que, infelizmente, ainda são invisibilizadas. E discutindo hoje com os contemporâneos e contemporâneas, trazer esses exemplos de que é possível aplicar uma educação antirracista. Então, vou começar trazendo aqui do passado a perspectiva histórica e trazendo para hoje do que é possível fazer a partir de exemplos que nós vemos positivos e que são importantes e inspiradores. Ótimo, sempre muito interessante quando a senhora fala dessas ligações, né? Passado, presente, para a gente pensar nesse futuro, porque a gente sabe que é uma linha, né? Exatamente. Tudo está interconectado. Professora, muito obrigado novamente pela sua atenção. Foi um prazer falar com a senhora. Era uma coisa que eu queria há muito tempo. Acho que muitos jornalistas querem falar com a senhora sempre, né? E vou ficar aguardando uma próxima visita a Belo Horizonte para a gente conversar novamente. Muito obrigada. A gente se vê, então, no final do mês. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. É um prazer. É um prazer. E aí Amém.